Olá, gente! Boa tarde! Vamos apresentar aqui, né? Iremos apresentar o trabalho da matéria de física do professor Tobia. E neste vídeo, iremos apresentar o trabalho do assunto que é os movimentos progressivos e retrógrado. E os componentes do grupo sou eu, Tainara Alves, Taylanin Alves, Graziele Cardoso e João Vídeo de Souza. E também, neste vídeo, em relação ao que vai ser apresentado, iremos resolver duas questões. Então, bora para o vídeo! Movimentos serão chamados de progressivo e retrógrado, de acordo com o seu sentido em relação ao marco inicial. No movimento uniforme, existe a determinação da função horária da posição, equação, quem fornece a posição encontrará um móvel após certo intervalo de tempo. A função horária da posição para o movimento uniforme é dada por S, que é a posição final, igual a SO, que é a posição inicial, mais V, que é a velocidade, vezes T, que é o instante de tempo. Os movimentos dos móveis sempre seguem a uma orientação, seguindo uma reta numerada, que indicará o sentido do aumento e da diminuição das posições. Por exemplo, podemos citar as placas indicadoras de quilometragem nas rodovias, onde mostram aos motoristas qual a posição ocupada por ele em relação a um ponto de origem denominado de um marco inicial. Se o motorista afasta-se do inicial, seus valores de posições aumentam. Mas, se caso ele aproxima do ponto zero, seus valores de posição diminuem. Movimento progressivo O movimento de um móvel será classificado como progressivo se a sua velocidade estiver no mesmo sentido do crescimento dos valores das posições. Nesse caso, a velocidade será considerada um número maior que zero. Assim sendo, a função horária da posição deve ser usada como S igual a S zero mais V vezes T. Como a função horária do movimento uniforme é uma função do primeiro grau, o gráfico para o movimento progressivo é uma reta crescente. No estudo do movimento uniforme, existe a determinação da função horária da posição, equação, que fornece a posição e que se encontrará um móvel após certo intervalo de tempo. A função horária da posição para o movimento uniforme é dada por S igual a S zero mais V vezes T. O S significa posição final, o S zero posição inicial, o V velocidade e o T instante de tempo. Depois que vimos alguns conceitos sobre movimento progressivo e movimento retrógrado, vamos fazer duas questões acerca desse assunto. O enunciado da primeira diz o seguinte, através do gráfico indique se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Nós temos aqui um gráfico do MRUV, movimento uniformemente variado. Então, o espaço está em metros e o tempo está em segundos. A posição inicial desse móvel é 4 e a posição final é 14. Como o gráfico, a reta está crescente, então nós temos um movimento tipo progressivo. Segunda questão, analise a imagem e responda se o tipo de movimento feito por um motoqueiro é progressivo ou retrogrado. Bom, vemos que a velocidade média desse motoqueiro é menos 30 km por segundo. Então, o movimento dele é retrogrado. Mas, outra questão que nós podemos observar que é retrogrado é porque a orientação está para a direita e o motoqueiro está indo para a esquerda.